Oi pessoal, é a Andrea Garuti da Enxoval USA. O vídeo hoje é para mostrar um pouquinho dos produtos da Skip Hop, que são bem procurados pelas mamães, e a ideia é mostrar alguns desses produtos e os tamanhos das mochilas, principalmente da coleção das mochilinhas e alguns outros produtos também. Então deixa eu dar uma ideia para vocês, essa é a mochila mais comum que bastante gente já comprou e tem perguntado bastante, e a gente colocou as duas juntas para poder dar uma ideia do tamanho dessa mochila. Então dá para ver aqui que essa mochila não é uma mochila grande, não é aquele tamanho de mochila de escola, não é muito ideal, não é muito recomendada para usar como mochila do bebê. Muita gente pergunta, eu posso usar como uma bolsa de frado, como sendo a mochila do bebê? Eu vou dar uma ideia para vocês do que cabe. Então algumas coisas legais, o zíper delas, sempre tem alguma coisinha diferente no zíper que é bem bonitinho e fica fácil também da gente abrir e fechar. Esse zíper é bem fácil de abrir, dá para dar uma ideia que aqui tem um velcrozinho, aqui um outro bolsinho, que a gente colocou aqui alguns lencinhos umedecidos só para dar uma ideia para vocês. Vou abrir aqui. Aqui na lateral tem esse compartimento que cabe, vocês estão vendo uma mamadeira aqui, pode ser um copinho ou uma mamadeira, o que vocês quiserem. Tem um elastiquinho aqui, então não vai escorregar, não vai cair. Aqui, para vocês verem o tamanho da mochila, vou tirar tudo o que a gente colocou aqui. Então tem um potinho de lencinho obedecido, a gente tem aqui um pote grande de creme de assadura que estava aqui dentro, um potinho de porta-fórmula, de leitinho que a gente usa bastante também, aqui nós temos uma calça e um barezinho de bebê e dá para ter uma ideia ainda do tamanho e ainda tem algumas fraldinhas aqui dentro. Uma outra coisa, então deixa eu tentar mostrar para vocês o tamanho, não sei se dá para ver bem, aqui a alcinha aqui atrás, a gente ainda pendurou uma chupetinha, um porta-chupeta, porque tem isso aqui para dar uma ideia. Essa alça é regulável. E uma outra coisa que é legal, todas as mochilas, os produtos da Skip Hop vêm com essa área que dá para a gente identificar as crianças, os bebês, deixar os nomezinhos, que a gente gosta bastante. Quem levar em berçário, para quem for usar para essas coisas é sempre importante. Deixa eu tentar tirar isso aqui para meio de perto de vocês, para a gente poder ver a outra mochila. Essa que está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês agora, é já uma mochila maior. Essa mochila, na verdade, tem a parte aqui de puxar, ela tem rodinha, então dá para dar uma ideia para vocês. Ela para em pé sozinha. É legal, às vezes, para a criança um pouquinho maior, ou para uma viagem, eles gostam de puxar e elas não vão conseguir colocar nas costas, não tem a alça para pôr nas costas, tá? Então, elas vão ter que puxar a mochilinha. Mas eles gostam também. Tem uma alcinha aqui para a gente carregar, que às vezes a gente quer levar a mochila. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do tamanho, que ela dá para comparar. Quer dizer, essa aqui é também de uma mochila, meio que a gente usava mochila de escola, mochila normal. Então, ela tem aqui, de novo, eu sobe até aqui em cima. Tem aqui esse bolso, que é forrado. Tudo da Skip Hop tem uma qualidade bem legal. De novo, reparei no detalhezinho do zíper. Essa é a coleção de zoo, a coleção dos bichinhos da Skip Hop, que todo mundo tem procurado bastante. E aqui, vou tentar mostrar aqui dentro, para vocês terem uma ideia do tamanho do compartimento. Não tem nenhum outro bolso, nenhum outro divisório aqui dentro, tá? É um só, mas como dá para ver, ela é fácil também, porque ela abre bastante, cabe bastante coisa aqui dentro, tá? Outra coisa também, que todo mundo procura bastante, são as lancheiras. Então, essa aqui é a lancheirinha, tá? Tem essa parte aqui, que a gente pode abrir para pendurar, seja no carrinho, na mochila, em algum outro lugar, a gente usa bastante. E eu vou mostrar, a gente colocou algumas coisinhas aqui dentro, vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então, a abertura da mochilinha também é bem grande, então é fácil de pôr e tirar as coisas. De novo, tem a parte de colocar o nomezinho, tem aqui o bolsinho que dá para colocar, talvez uma colherzinha, o que a gente quiser, e aqui dentro a gente está colocando um copinho. Esse copinho é a coleção da Skip Hop também, que é o Squeeze, eu vou mostrar ele com um pouquinho mais de detalhe em um minuto. E é só para dar uma ideia, a gente colocou mais dois potinhos aqui, potinho que a gente leva com frutinha, com bolachinha. Então, para vocês terem uma ideia de tudo que cabe. E ela é térmica, tá? Então, ela conserva a temperatura da tomidinha, que é a parte de trás dela. E lembrem que aqui, isso aqui também é regulável, então dá para fazer maior ou menor. Vou deixar aqui bonitinho. Legal. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Agora sim, coleção 9 da Skip Hop, eles têm a parte de mesa, têm os pratinhos, tudo da Skip Hop, a qualidade é bem legal, não tem nenhum produto químico, então é bem seguro para a gente usar desde pequenininho, para os bebês. A gente tem o pratinho normal, dá para ter uma ideia de tamanho aqui, e esse outro pratinho que tem as divisórias, é gostoso também, a gente usa bastante, o bebê é bem visual, as crianças, então a gente consegue colocar coisinhas diferentes aqui para eles usarem, tá? Outra parte legal aqui, queria mostrar para vocês, são os talheres. Esses talheres são recomendados a partir de 12 meses, eles são ergonômicos, é fácil, são pequenininhos, não escorregam, muito mais legal, porque as crianças conseguem segurar, sem cair e tudo mais, além de ser mais higiênico, não mais de plástico, não segura gordura, tentar chegar o mais perto possível, assim, para vocês verem um pouquinho, tá bom? E para terminar, eu queria aproveitar e mostrar, o que muita gente tem perguntado também, são as garrafinhas, que eles chamam de squeeze, então a gente, é só levantar aqui, já sai o canudinho, e o canudinho é flexível, então é bem fácil, não machuca, não precisa morder, ele é meio emborrachadinho, então é bem facinho para o bebê, para a criança, na verdade, já usar, e ele já vem com isso aqui, que dá para pendurar, seja na bolsinha, na mochilinha, ou na mala de fralda da mãe, tá bom? Então a ideia de hoje, era mostrar, essa e tudo, e só para terminar, a toalha da Skip Hop, a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer um outro vídeo, falando um pouquinho mais, dessa parte toda de banho, mas para mostrar para vocês, a toalha, tá? Essa toalha, ela é 100% algodão, tá? Ela é uma toalha, ela é um movimento grande, ela tem 86 por 86, tá? 86 centímetros, por 86 centímetros, então ela já é uma toalha grande, maior do que aquelas toalhas de bebês, que a gente está acostumado a ganhar, então a gente usa mais, e normalmente ela já vem com o capuz, e aqui vem com essa outra pecinha, que é como se fosse uma esponjinha, que a gente usa para dar banho nas crianças, nos bebezinhos, tá bom? Então a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais sobre isso, para abrir e mostrar mais dessa linha de banho da Skip Hop, mas aqui ficam alguns dos produtos, que todo mundo pergunta bastante para a gente, então eu espero que tenha ajudado, a, enfim, esclarecer um pouquinho, dar uma ideia melhor do tamanho dos produtos, e quem tiver dúvida, entra em contato com a gente, na enxavai.com. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí